Bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amantes da pesca, amigos do canal Peter Pescaria Sorocaba Eu quero estar passando para vocês aqui uma dica de um chicotinho para pesca de tilápia de fundo com dois anzóis O sistema que eu faço é um sistema muito eficiente, principalmente para pescar com a boinha matadeira para tilápia Você não vai utilizar chumbo, somente o peso da massa, como você vai pescar também com a ponteira inteligente Vamos lá? Bora para o vídeo Você vai precisar de um giradorzinho, um giradorzinho pequeno, pode ser até o giradorzinho 00, que é a menorzinha que tem, eu não tenho agora aqui Ok? Esse daqui é o maiorzinho do 00 Então o que você vai fazer? Você vai tirar um pedaço de linha de aproximadamente aqui, vamos colocar aqui uns 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros O que você vai fazer? Você vai passar a linha no oleo do girador Isso aqui eu vou fazer que é para não dar o nó cego, tá bom? É para não dar o nó cego Vou pegar um videozinho rápido, bastante explicativo aqui e de muita importância na pescaria da tilápia Tá? Como que é o que eu faço? Eu enrolo a minha linha, tá? Como no normal, todo mundo enrola a linha, tá? No normal, ok? Você vai voltar a linha aqui no oleozinho da linha de novo Esse é um nozinho tradicional que todo mundo usa, tá bom? Molhou Fechou o nó Vai cortar o excesso Vai cortar o excesso da linha Cortou o excesso, tá vendo? Já tem uma pernada, tá? Já tem uma pernadinha aqui Ok? Vamos pegar Esse pedacinho aqui, vamos jogar ele aqui, tá com 10 centímetros, né? Então vamos pegar mais um pedaço aqui De aproximadamente 15 centímetros 15 centímetros Vamos lá Já passou um pouco dos 15 aqui O que eu vou fazer? Eu vou puxar essa linha pra cá, ó Vai correr o nozinho pro canto aqui, ó Tá? Então olha como que a linha vai ficar Vai ficar do lado E você vai vim Com a outra pernadinha aqui Tem gente que faz esse chicotinho aqui E dá nó cego, viu? Não dá nó cego que queima a linha A chance de quebrar a linha é maior, tá? Dessa forma aqui, não Você tá dando um nó único Pra cada pernada e pra cada anzol Ok? Pra cada anzol Cada anzol vai ter a sua perna de linha Tá? Fechado o nó Cortou o excesso Maravilha Fechou aqui Tá? Então aqui ó Nós já temos Duas pernadas Ó Uma perna maior E uma perna menor O que eu vou fazer aqui? Pegar meu anzol Chinu Pegar meu anzolzinho Chinuzinho aqui Número Seis Peguei primeiro Primeiro anzol Primeiro anzol Primeiro anzol Vou fazer ó Vou enrolar a linha ó Nolei 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 Maravilha Tradicional Comum Que todo mundo usa Tá? Fechou Fechou o nó Ó Dubrifica Maravilha Primeira perna Cortou o excesso Cortou o excesso Segundo anzol Por que que eu faço isso? Cada um vai ter a independência Dele Tanto no nó Tá? No gerador Tá certo? Você vai conseguir abrir Tá? Essa linha Agora Daquela enroladinha É simplesmente isso daqui ó Aquela enroladinha lá É simplesmente isso Tá? Voltou a linha aqui ó No olhar da argola Da linha Da própria linha aqui Aquele nozinho tradicional Lubrifica pra não esquentar o nó Fechou Cortou o excesso Coisa rápido hein pessoal Cortou o excesso Como é que ele vai ficar? Olha porque que eu falo Que ele tem a independência dele ó Aqui ó Se você fizer um nó cego O que vai acontecer? Ele vai ficar Unido Muito unido aqui Você vai ter uma chance maior De ele ficar trançando as linhas Você amarrou cada um Cada um Individual Você puxa ele pra cima aqui ó Puxa ele pro canto ali E puxa ele pro outro canto aqui Olha que que vai acontecer ó Vocês estão vendo? Olha Eu posso fazer aqui pra mostrar melhor pra vocês Olha aqui ó Olha aqui como é que ele fica Olha Vocês estão vendo? Cada um vai tá Separado Aí você vai vir Amassa Em um anzol aqui Amassa No outro anzol Tá? A linha principal da vara no girador aqui Tá? A linha principal da sua vara telescópica O que que acontece? Se você estourar um anzol É um anzol Você perdeu um anzol Se você dá um nó cego Você corre o risco de perder o peixe E estourar dois Agora esse sistema de chicote aqui Eu já cheguei a pegar duas tilápias Na ponteira inteligente Tá? E na boia matadeira também Já cheguei a pegar duas tilápias Numa fisgata só Cada uma num anzol E se eu perco uma Eu perdi uma tilápia e um anzol Tá? E um chicote Aqui eu refazer minha pernada de chicote Tá? Aqui eu vou refazer a pernadinha Tá ok? Ver se consigo dar uma focada pra vocês aqui Vocês estão vendo? Procedimento simples aqui Procedimento simples É assim que ele vai ficar Tá certo pessoal? Então tá dada a dica aí Do chicotinho pra tilápia, tá? Não dê nó cego Pessoa que dá um nó cego Unindo as duas linhas E dando um nó cego Isso não existe É dar nó cego em chicote Tá? E tem um sistema de chicote Pra pescar bagre Que você vai fazer pra pescar corimba também E tal Sisteminha de nó Que você vai fazer Pra não ter risco De você quebrar a sua linha Tá certo pessoal? Então fica aí mais uma dica Pra vocês aí No canal Peter Pescaria Sorocaba Sorocaba Se inscreva no canal Deixa um like Comenta o vídeo Se gostou Se não gostou Tá lá o joinha negativo também Fica à vontade Tá certo pessoal? Compartilhe o vídeo Compartilhe o vídeo com os amigos Compartilhe no Facebook Vamos fazer esse canal aí crescer, tá? Eu não sou monetizado no YouTube Eu não faço isso pra ganhar dinheiro Tá certo pessoal? Eu faço pra ensinar Tá ok? Eu não tô interessado em ganhar dinheiro no YouTube Tá ok? Pra isso eu tenho que ter muita patente boa aí pro canal Tá? Tanto que eu não monetizei meu canal Eu não vou monetizar Tá ok pessoal? Forte abraço pra vocês Um grande abraço aí pro amigo Peter Provavelmente Esse final de semana aqui Pra semana que vem Vai ter pescaria Tá ok? Eu vou gravar um novo vídeo aí Pescando tilápia de fundo Tilápia na superfície Pegando as ações ali no momento certo Tá ok? Forte abraço a todos vocês Espero que vocês tenham gostado da dica do chicotinho pra tilápia A linha que eu uso É a linha da Max Force Tá? Essa daqui é uma linha de 0,34 milímetros 0,37 milímetros Tá? Pra pescaria das tilápias Ok? Forte abraço meus amigos Logo voltamos com mais novidades aí Tchau Tchau Tchau